Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus, espero que com vocês também. Sejam todos bem-vindos ao canal para mais um bate-papo, mais um vídeo. Estou aqui de volta para cumprir a minha palavra. Vídeos todos os dias, sinar todo dia aqui com vocês. Um bom dia para você que está chegando agora. Boa noite, né? Geralmente meus vídeos vão bem tarde da noite, de madrugada e qualquer que seja o momento que esse vídeo esteja chegando até você, espero te encontrar bem, espero que você esteja bem, que o seu dia esteja sendo bom, que sua noite tenha sido maravilhosa e que Deus possa abençoar o nosso dia, possa abençoar as nossas vidas para que a gente possa estar saudáveis todos os dias aqui juntinhos. E hoje eu quero fazer um vídeo que uma inscrita colocou nos comentários. Eu procuro ler todos os comentários, às vezes eu gravo nomes, às vezes não. Eu tenho muitos beijos para mandar, viu gente? Mas não vou mandar nesse vídeo porque certamente eu vou esquecer de alguém, são muitas. Tem a Neuziane, tem a Mel, tem a Glade, tem... Nossa, tem muita gente. E eu quero mandar o meu beijo, né? Para todos vocês, dizer que eu amo estar aqui com vocês, que é muito bom ter vocês por aqui. E a pedido de uma inscrita, eu estou aqui com cinco perfumes que eu escolhi que, na minha opinião, gente, eu acho que serve como perfume assinatura. O que é um perfume assinatura, na minha opinião? É aquele perfume que você pode usar de manhã, de tarde, de noite, você pode usar de forma bem versátil e que você quer que seja o seu cheiro, que as pessoas lembrem de você, tá? Eu não acho que tem que ser um perfume forte ou que tem que ser um perfume fraco. Não, eu acho que tem que ser um perfume que você possa ser... estar usando, né? Em qualquer ocasião, um perfume que seja bem versátil. E eu escolhi, né? Uns mais fraquinhos, outros não. E o primeiro, gente, que é a minha assinatura atualmente, no verão, é a minha assinatura, gente. O... É... Áqua de Gioia, do Jojo Armani. É um perfume perfeito, gente. Nossa, eu gosto mais desse perfume. É muito difícil a gente falar sobre perfumes, né? da Palpite, porque... É... É uma questão de gosto, gente. Os perfumes são maravilhosos. Tem muitos perfumes bons, né? Dificilmente eu acho um perfume ruim, mas ele se encaixa no nosso gosto, pessoal. E o Áqua de Gioia, gente, do Jojo Armani, é um perfume maravilhoso, que eu acho que serve muito bem como assinatura, versátil, pro dia a dia. Dá pra você usar, né? De boa, tranquilo. E é um cheiro muito agradável. Você vai ficar bem cheirosa. E, na minha opinião, é um perfume que serve como assinatura. O segundo, gente, é o C8, da Carolina Herrera. Esse perfume aqui também, gente, é um perfume que não incomoda, é um perfume versátil. Eu não vou estar falando de notas aqui, tá? Mas é um perfume sofisticado, um perfume que dá pra você usar tanto durante o dia quanto durante a noite, no fim de tarde, né? É óbvio, né, gente, que pra uma festa, pra uma balada, a gente requer outros perfumes mais potentes. Mas, para assinatura, eu acho que esse perfume aqui cairia muito bem. E um outro perfume, que, na minha opinião, também serve como assinatura, algumas de vocês, eu acredito que já até tenham esse perfume. Como perfume assinatura, gente, é o Miracle, né? Que é um perfume maravilhoso. Esse mesmo aqui, da Lancome, tá dando pra ver? Então, esse perfume, gente, tem uma saídinha maravilhosa, né? Um gengibre super agradável, um perfume floral, um perfume fantástico. Eu adoro esse perfume. É um perfume lindo, que dá pra você usar durante o dia, durante o fim de tarde, no verão, no inverno. Eu uso o ano inteiro e acho ele perfeito, tá? Para ser um perfume assinatura. Um perfume, né? Pra aquelas que gostam de perfumes mais adocicados, um perfume mais potente e não abre mão, né? Do docinho. Eu tenho aqui o... Deu branco. Qual que é o nome desse aqui, gente? Woman! O Woman de Half Lauday. Gente, deu branco completo aqui no nome desse perfume, que é o Woman de Half Lauday, que é um perfume doce, um perfume tuberoso, um perfume super, né? Elegante, versátil, que moderando nas borrifadas, ele vai te sair muito bem, né? Como perfume assinatura. É a minha opinião, gente. Deu branco agora, nem lembrava de jeito nenhum o nome do perfume. E outro, né? Para as que gostam de um docinho, né? Esse floral frutado aqui, que é o Mijor Absolutely Blooming. Gente, um perfume doce, frutadinho. Um perfume muito agradável. Muitos de vocês, eu tenho certeza, que amam esse cheiro. Já conhecem, já usam. E, na minha opinião, serve como perfume assinatura, tá? O dia está terminando. A luz do sol já se foi. E vamos encerrar por aqui, gente. Porque daqui a pouco é tudo breu, tá? E o vídeo vai ficar mais escuro do que a gente já espera que fique. Beijos. Fiquem todas com Deus. E a gente se encontra no próximo vídeo. Não perca o nosso encontro. E aí